Fala galerinha WP Dicas, está na área com mais um vídeo, hoje vai ser um vídeo de unboxing, vou estar trazendo para vocês aqui uma nova aquisição que eu adquiri, é um notebook, notebook da marca da Acer, 15,6 polegadas, um notebook bem grande e para o vídeo não ficar muito longo galera, vou só estar mostrando para vocês aqui o meu filho mais velho né, que eu vou estar aposentando ele, inclusive esse papel vem aqui eu já tirei, esse notebook meu aqui é da marca H-Buster, eu tenho 10 anos que eu tenho ele, comprei em 2012, vai fazer 10 anos em 2022, utilizo ele com o mouse, não sou acostumado a usar o Tosh, notebook H-Buster, processador dele P6200, Intel Paint da U-Core, 500 GB de HD, o leitor de CD dele funciona, 2 GB de RAM, Wi-Fi aqui como vocês podem ver também tem porém, esse modelo aqui é um modelo bem antigo aí e eu preciso de um notebook mais avançado para fazer trabalhos gráficos, usar Photoshop, edição de vídeos e por aí vai lembrando também galera, que esse notebook aqui, eu tinha o carregador original dele, de tanto cair no chão, comprei um paralelo, na época não consegui encontrar o original dele, inclusive essa marca acho que nem fabrica mais esse aqui é o paralelo, uma coisa que eu não recomendo, se for usar o aconselhado você fazer os furos aqui na caixinha dele e o que aconteceu, de tanto usar o cabo paralelo, sobrecarregou aqui a entrada do notebook, olha só, sobrecarregou, deixa eu mostrar para vocês aqui aqui ó, fez esse buraco aí, tem que ficar fazendo gato, dar mau contato e fica muito ruim para mexer, então uma coisa que eu não recomendo a vocês é comprar um notebook, é comprar uma fonte universal, beleza? Então vamos lá, vou estar abrindo aqui o meu, minha nova aquisição, comprei um mouse novo também, este mouse lá está com mau contato, vou estar abrindo aqui para vocês esse modelo aí, tem 256 GB de SSD, eu risquei aqui o meu nome, comprei no site da Magazine Luiza, inclusive tem um canal aí que eu acompanho e foi ele quem me indicou esse modelo, vou estar falando para vocês aqui, é o especialista em TI, inclusive vou estar falando com ele para deixar o link dele fixado aqui nos comentários e vocês vão gostar, para quem curte informática, beleza? Ele é um notebook de 15,6 polegadas, tem um Intel Core 510-3561 este modelo aqui é o Ace A515-55G-51HJ, vamos ver as outras especificações aqui, vem com Windows 10, a placa de vídeo GeForce MX350, GDDR5, Bluetooth 5.0 tem as outras entradas que eu vou estar mostrando para vocês ali, deixa eu estar rasgando aqui, inclusive esse vídeo aqui galera, estou fazendo ele também que serve como segurança, caso aqui a própria empresa pode ter me trollado, vou mandar uma caixa de lajota aí, eu tenho aqui o vídeo gravado para comprovar o notebook está com a caixa virada errada, Ace, a marca boa, lembrando que eu pesquisei muito as marcas, tinha modelos da Dell tinha Samsung também, porém eu optei por comprar esse aqui, inclusive esse aqui, o modelo da Samsung são praticamente a mesma coisa vem com o Bluetooth 5.0, duas entradas USB 3.2, um tipo C 3.2, um USB 2.0 e entrada HDMI lembrando que esses modelos de notebook novo não vem com leitor de CD, DVD, também é uma coisa que praticamente já morreu o intuito do vídeo aqui galera, também é só mostrar para vocês o que vem dentro da caixa, beleza? lembrando que é o modelo A515, 55J, 51HJ, é um modelo que é a mesma versão do, se não me engano é 588G porém esse aqui a tela dele é HD, esse outro modelo que eu falei é um pouco mais avançado e ele é a tela Full HD, aqui vem, acho que é os manual, se não me engano, os manual os papel de garantia, aqui é o suporte que eu vi que é para você botar o HD ou SSD, esse aqui é o suportinho, a gavetinha deixa eu virar aqui para vocês, a gavetinha, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui aqui, muita gente estava falando que era, a fonte dele é meio fraca, deixa eu estar pegando aqui para vocês aqui é a fonte, muitos estão falando que o material dela não é muito resistente é outro detalhe também que vocês tem que evitar disso aqui cair no chão, porque o meu estragou, o original e aqui o cabo dele, ainda bem que eu tenho uns 3 telhas aqui em casa e aqui está a nossa aquisição, de cabeça para baixo o notebook bem bonito, aí está a nossa belezinha aqui vou estar tirando e mostrando para vocês cara, eu quando adquiri o notebook eu era doido para trocar e comprar um com a tela maior e com um teclado maior com certeza quando a tela é maior, o teclado é bem maior ele é bem levinho não lembro a ficha técnica dele mas eu acho que ele deve ter uns 2,8 kg eu acho que não é isso tudo também não cara, dá uma nostalgia aqui muito bom, cara, abrir o notebook pela segunda vez olha só ele, se não me engano, é em plástico acabamento aqui parece que é alumínio, mas não é ele é em plástico, olha só deixa eu estar abaixando aqui para vocês modelo da Acer aqui é a traseira dele deixa eu puxar um pouquinho para trás aqui é a traseira aqui é as entradas que eu falei para vocês dá para ver aí certinho temos ali um tipo C, o primeiro aqui deixa eu baixar aqui este primeiro aqui que é para celulares, né mais recentes no caso você tem um cabo USB-C tipo C com a mesma entrada aqui temos não lembro que entrada é essa aqui temos aqui acho que é USB normal, né aqui é a entrada de fone de fone aqui o sistema de bateria quando você carrega a duração deste notebook aqui é de 8 horas a bateria dele e aqui acho que é a fonte de energia a fonte acho que é aqui a bateria dele dura mais ou menos 8 horas eu não vou estar ligando ele agora galera, vou fazer o teste depois lembrando que este aqui é o modelo Aspare 5 modelo bem bonito modelo muito bom vou tirar essa caixa daqui deixa eu baixar aqui vou estar abrindo ele aqui agora para vocês para estar mostrando o teclado vou só tirar um pouquinho para trás aqui tirar essa coroa aqui não pode deixar cair no chão, né o meu notebook que não está estragado lembrando que o meu notebook o meu notebook que eu mostrei para vocês aí da H-Buster não está ruim, galera ele está não me atende mais consertando ele ele fica bom de novo mas eu precisava de um notebook novo para hoje deixa eu puxar mais um pouquinho vamos lá vou estar abrindo aqui para vocês agora a câmera dele se não me engano é HD aí ele está mostrando para vocês aqui e este aí é o teclado dele olha só teclado bonitão ele tem aqui a técnica a sleca numérica são as teclas também, galera que eu queria muito porque é muito ruim você digitar com os números aqui em cima agora já com os números aqui vai me atender melhor que tem algumas especificações dele e aquele negócio esse notebook vai me atender de boa temos aqui o processador Intel e Core placa de vídeo NVIDIA GeForce GM350 se eu não me engano eu reparei aqui que o toche dele está um pouquinho para a esquerda não é centralizado não só mas enfim é um modelo muito bonito tem algumas diferenças para o H-Buster que a tecla FN em azul e os detalhes aqui das teclas em azul já não tem ele não tem teclado luminoso que acende mas enfim só fazendo o teste dele agora com os teclados ver se ele é muito bom a tela inclusive dele está com o acabamento ali bem bonito vou fazer o teste ali e provavelmente eu posso trazer um novo vídeo beleza? então vou deixar o link na descrição do modelo do site da Magazine Luiza aonde eu comprei o site do o link do canal do Especialista em TI que foi o rapaz do canal que me indicou comprar este modelo e vou deixar na descrição também do vídeo dois canais de informática que eu acompanho que é o MW Informática e o Escolha Segura beleza? então galera gostou do vídeo deixa seu like compartilha se inscreve com seus amigos e é isso aí até a próxima valeu tchau e fui